Oh 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 Vamos mostrar para o mundo Quer ser o verdadeiro Cristão Oh 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 Vamos sair pelas ruas Mostrar nossa cara Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Boa noite família Rede Vida, tá no ar mais um Fazendo Barulho com muita alegria. A gente acolhe você que nos acompanha pela TV, pela internet e também pela rede Xalon de rádio. Se liga aqui, se liga aqui que nós estamos em clima de Copa do Mundo. Tá acontecendo gente a edição do Catar da Copa do Mundo e com certeza o Fazendo Barulho entra nessa vibe sobre esporte. O tema do nosso programa é Em Busca do Título. Afinal de contas a gente tá torcendo muito pra que o Brasil ganhe o Hexa. É ou não é meus amigos? A gente tá torcendo pra que o Brasil seja Hexa campeão. Vamos rezar, vamos interceder. Mas nós também estamos em busca do grande título, do grande prêmio que é a Santidade. E hoje aqui no nosso programa nós vamos conversar com o Gildasio Leal e o Leonardo Bruno. Ambos profissionais de educação física e vão falar pra gente sobre como o esporte pode ser. Essa poderosa ferramenta que nos auxilia no nosso crescimento humano e espiritual. Nós vamos saber também como começou a Copa do Mundo, quem fundou a Copa do Mundo. Curiosidades sobre esse grande torneio mundial. E vamos conhecer um pouco melhor sobre o esporte que tem virado febre nas praias do Brasil. Eu tô falando pra vocês do Beach Tennis. Eu fui numa arena aqui em Fortaleza. Me arrisquei a aprender alguns fundamentos e você vai ver se eu me dei bem ou não no final dessa história. A gente convida você também a interagir conosco nas nossas redes sociais. Pra quem não sabe, a gente tem o nosso Instagram, arroba fazendo barulho. Você pode ir lá, grava um story, faz um story, marca a gente. Entra também no nosso canal do Telegram porque lá tem informações exclusivas pra você. Entra lá, família FZB, que a gente tá te esperando. Afinal, como nós somos uma família bem grande, nós queremos estar juntos diante do Santíssimo Sacramento. Rezar por você, rezar pelas intenções do seu coração. E ao final do programa nós estaremos diante do Senhor Jesus que tem o poder de transformar a nossa vida. E olha, Deus quer nos dar a graça da perseverança. Deus quer nos dar a graça do recomeço. Características que os esportistas, os atletas têm, nós também que corremos rumo à nossa meta, que é o céu. E pra começar bem o nosso programa de hoje, já que a gente tá nessa vibe de esporte, atividade física, a gente vai começar se exercitando com o Missionário Xalão cantando Eu Vou Voar. Quem confia em ti, renova suas forças. Quem confia em ti, está firme para sempre. Quero ser como um monte que não se abala, permanecer sustentado por Tua graça. Te louvar, me entregar, em ti vou me lançar, eu vou correr e não vou me cansar. Vou voar, vou voar, vou voar, eu vou pra frente sem me fatigar. Vou voar, em Tuas asas, eu vou correr e não vou me cansar. Vou voar, vou voar, eu vou pra frente sem me fatigar. Vou voar, em Tuas asas. Quero ser como um monte que não se abala, permanecer sustentado por Tua graça. Sustentado por Tua graça. Te louvar, me entregar, em Ti vou me lançar, eu vou correr e não vou me cansar. Vou voar, vou voar, eu vou pra frente sem me fatigar. Vou voar, em Tuas asas. Eu vou correr e não vou me cansar, eu vou correr e não vou me cansar. Vou voar, como um águia, eu vou pra frente sem me fatigar. Vou voar, em Tuas asas. Eu vou correr e não vou me cansar. Eu vou correr e não vou me cansar. Vou voar, como um águia, eu vou pra frente sem me fatigar. Vou voar, como um águia, eu vou pra frente sem me fatigar. Vou voar, em Tuas asas. E eu tô aqui com os nossos convidados de hoje. O tema do nosso programa é Em Busca do Título. E eles vão ajudar a gente a buscar esse título aí, viu? Tanto entrar em forma do corpo, como também entrar em forma com relação à nossa alma e à nossa busca pela santidade. Estou com nada mais, nada menos que Gildasio Leal, profissional da Educação Física. Bem-vindo, boa noite. Oi, Delny, tudo bom? Boa noite. Boa noite vocês de casa, mais uma vez aqui no programa Fazendo Barulho. Uma alegria imensa estarmos aqui hoje pra falar de algo tão especial na minha vida e eu tenho certeza que na sua vida também, por mais que você ache que não é ainda, tá? Vai ser, com certeza vai ser. A galera vai querer sair daqui fazendo exercício físico, pode ter certeza. E o Gildasio já veio aqui outra vez e é assim, quando é convidado é bom, a gente faz questão de trazer de novo. E com muita alegria a gente quer acolher também aqui no nosso programa o Leonardo Bruno. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Delny. Boa noite, pessoal aí de casa. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui pra fortalecer e ajudar a gente a buscar esse título aí, né? Vamos ver. Exatamente. Ele e o Gildasio estudaram juntos, então já rola aqui um entrosamento. Inclusive, o Leonardo, ele concluiu agora o mestrado em treinamento esportivo de alto rendimento. Exatamente. Aê! Pra resumir, o mestrado em futebol, não é isso? É. Basicamente, eu estudo o futebol em alto rendimento, né? No alto desempenho, aí primeira divisão e tal. Quem sabe aí... Um dos grandes técnicos no dia do Brasil, quem sabe? Ou vem grandes atletas aí, né? Show. E esse clima de Copa do Mundo é um clima que eu sou apaixonada. Eu fico ansiosíssima durante o ano pra que a Copa do Mundo aconteça. E esse ano só vai acontecer... Só aconteceu agora, em novembro. Eu fiquei o ano todo esperando esse momento, porque é muito bom esse clima de união. Ir pra casa dos amigos, decorar a casa, decorar as ruas. Vocês gostam desse movimento também na casa de vocês? Juntar a galera pra torcer? Leone, eu sou do seu time, viu? Eu passo o ano todinho na ansiedade. Já começa a ansiedade maior quando chega ali o alvo de figurinhas, né? Você fica ali, chegou o alvo. Eu que trabalho em escola, aí vem aquela criançada lá pegando o alvo, a figurinha. E aí você se envolve junto com ele. Então eu fico, assim, super, hiper, mega animado pra esse clima de Copa, né? E esse ano de maneira muito especial na minha casa, poder fazer do jeito que eu sempre sonhei. Cara, eu tô, assim, nessa ansiedade a mil. Pra juntar aquela galera, né? Uma galera pra juntar, pra ver o jogo. Com certeza. Trabalhar de juntar o pessoal e arrumar a casa, né? Tem que botar as bandeiras do Brasil aí. Tem que juntar a camisa amarela, né? Pra gente assistir o jogo, trazer esse X pra gente aí, se Deus quiser. Exatamente. A Copa já tá rolando aí e a galera se junta pra poder curtir. Quando o grito de gol acontece, a gente sai abraçando todo mundo. Não quero nem saber quem beija na minha frente. Eu vou abraçando todo mundo, gritando gol. Enfim, mas no esporte existe esse lance da união entre os países, independente da raça, independente da classe social. Mas não fica só aí. O esporte traz muitos benefícios pra nossa vida. Eu queria que o Judáus começasse falando pra gente sobre isso. Eu acho que o mais encantador do esporte, da atividade física, do exercício físico em geral, é que ele, de uma maneira muito maquiada, por um laço de felicidade, de bem-estar, ele traz benefícios gigantescos que a gente não consegue nem imaginar. Eu acho que isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Que muitas vezes a gente despreza. Mas vamos falar aqui do lado bom. Que ele atinge a nossa vida, ele nos traz benefícios gigantescos, como eu falei aqui, de uma maneira muito feliz, muito tranquila, né? E eu acho que começar falando um pouquinho dessa união, já que estamos em clima de Copa, o estar ao lado de alguém, ou até mesmo motivar alguém pelo que eu faço, porque eu acho que o benefício do esporte é isso. Você tá, por exemplo, num esporte coletivo como o futebol. Você corre por mim, eu corro por você. E a gente chega sempre ao mesmo objetivo. Isso é muito massa, isso é muito massa na nossa vida. A gente não para em mim mesmo, né? Eu olho pra um cara que tá do meu lado, eu vejo ele se esforçando, eu me esforço também. E eu vejo o outro ali que não se esforça. E se ele não tá se esforçando, eu motivo pra esforçar. Chego junto ali. Chego junto. E eu acho que essa união nos leva, assim, a sempre ser melhores. Não no sentido de chegar sempre no topo. No topo que eu digo, assim, de rendimento, né? Mas sermos melhores do que a gente era antes, né? Eu acho que o esporte como pessoa, como ser, né? E por que não falar como cristão, como uma pessoa ofertada. E eu acho que o esporte, ele traz, sim, esse grande benefício. Benefício pra nossa saúde são inúmeros aqui. Eu poderia passar horas e horas falando dos benefícios pro meu corpo, pro meu bem-estar no dia a dia. Mas vamos falar um pouco dessa socialização, já que estamos aqui nessa parte da Copa. E eu acho que é, sim, é, sim. O esporte coletivo em si, não só ele o coletivo, mas também o individual. Quando eu olho pra alguém, quando eu olho pro meu lado e vejo alguém se esforçando, ele me inspira. Pelo menos a mim. E eu tenho certeza que você de casa também me inspira a dar o melhor. Exatamente. Até porque mesmo que você pratique um esporte individual, você precisa de um técnico. Você tem a sua família que te apoia. Querendo ou não, existe uma coletividade no esporte que vai empurrando a gente, colocando a gente pra frente. Eu já joguei vôlei durante alguns anos e era impressionante como quando uma tava bem, todo mundo chegava junto. Ou quando não tava também, todo mundo chegava junto. Ou seja, um time, a coletividade, como é que tu percebe também mais benefícios nesse universo aí dos esportes, Leonardo? É, assim, a coletividade é muito importante pra gente perceber um senso de comunidade. Afinal, nós três aqui somos de comunidades e a gente sabe que quando a gente tá em comunidade, a gente precisa estar um com o outro. Um pelo outro, né? Se o meu irmão não tá bem, como o Judas bem disse, eu vou lá, chego junto e apoio e rezo por ele e ajudo da maneira que eu posso. Da mesma forma, no esporte coletivo ou no esporte em geral, né? Traz esse clima de união, eu consigo fazer com que os meus colegas, os meus amigos, os meus familiares, enfim, eles entendam que eles não estão desamparados. Dentro do esporte, principalmente do esporte coletivo, ele não tá desamparado. E dentro do esporte individual, Leo, como é que é? Você também não tá desamparado, porque você tem um treinador, você tem toda uma equipe que vai te ajudar a melhorar o seu rendimento. E atenção que rendimento não é só alto rendimento, pessoal de Copa do Mundo, de Olimpíada, tô falando de rendimento de melhorar, ser melhor do que eu fui ontem, né? E é isso também que a gente busca na vida cristã. Exatamente. E uma das grandes orientações pra que a gente até se previna de algumas doenças ou trate algumas doenças psicológicas é se mexer, né? Eu, às vezes, lendo sobre algumas coisas, alguns conteúdos, uma das primeiras dicas, por exemplo, Bornout, tava lendo sobre eu matar esses dias, e aí dizia, a primeira indicação, mexa-se, mexa o seu corpo, faça alguma coisa. Até pra nossa cabeça, até pra gente, assim, olhar pra vida com novos olhos, o esporte e a atividade física favorecem muito, né? Demais, demais. Eu costumo dizer, né, eu acho que se a gente pudesse botar aí uma lei obrigatória na vida de todo mundo, passou dos 25 anos, a atividade física se deixou de ser opcional pra ser muito obrigatório, né? Escutou aí a equipe fazendo barulho, vocês escutaram, né? Passou de 25 anos, pode ter certeza que é super importante, né? Eu acho que dos tempos pra cá, isso tem se tornado mais evidente, eu não sei se pelas redes sociais, pela popularização da informação, mas é necessário, é necessário se mexer. Quando a gente passa, por que dos 25 anos, né? É o início que o nosso corpo tá chegando ali a uma maturidade, a gente tá chegando a uma certa idade, que a gente tá chegando a um pleno desenvolvimento, e depois daí é o quê? É degradação. O nosso corpo vai degradar normalmente. Nossa Senhora! Se você ficar parado aí, você sabe que você vai se degradar. Por quê? A minha musculatura fica fraca, os meus ossos já não são o mesmo, minha rotina de vida, ela é intensa, porque a gente sabe que a nossa rotina de vida, ela é intensa, é exigente e precisa, sim, de um certo cuidado. Então a gente não pode mais. Eu tenho certeza que o público do Fazendo Barulho não lida a atividade física mais como um plus, como um algo a mais, né? Mas sim como algo que deve fazer parte da nossa rotina de vida. Necessário, a necessidade. O necessário. Inclusive, eu acho que eu machuquei meu joelho bem com 25 anos, ó. Tive que fazer uma fisioterapiazinha pra me recuperar, justamente porque eu tava muito sedentário, acredito. Tá degradando, exatamente. Mas aí eu tô... Tava degradando, né? Mas aí eu agora tô retornando ao processo de fazer caminhada, enfim. Tô voltando aqui à minha forma legal. O importante é isso. O importante é a gente olhar pra isso, olhar pra necessidade e não deixar de fazer. Foi muito legal isso que tu falou, Dani, que às vezes a gente se machuca e é normal, tá? Se machucar. Em qualquer atividade que você faz, é normal se machucar. O normal não é permanecer machucado. E o machucado, ele não pode nos paralisar. Pra sempre. Você tem aquele certo momento de regenerar, interessante isso que você fez, regenera, mas já volta ativa. Isso é muito legal também do esporte. O esporte que machuca é o esporte que regenera. Porque é de contato, é um esporte onde eu vou muitas vezes fazer coisas que eu não fazia. Então é normal você se machucar. Agora não permanece e nem deixe com que esse machucado te cause um trauma. Ah, não vou fazer mais aquele esporte porque eu me machuquei. Não vou fazer mais academia porque eu tô todo... Não, não existe isso, tá? Ele regenera também. E é por ele. Não é Deus não, mas a mão que fera é a mão que cura. Mas o esporte também machuca e regenera. Léo, fala um pouquinho pra gente sobre a sua paixão pelo esporte, né? Sempre foi algo que você pensou? Poxa, quando eu quero me tornar um profissional ligado a essa área, você sempre quis ser técnico de futebol? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu como a maioria, a maioria não, né? Mas vários brasileiros, homens, nasci quase com a bola no pé, né? Já fui chutando bola ali desde 4, 5 anos e jogando futebol e pratiquei diversos esportes, né? Desde lutas e atualmente também pratico corrida, musculação, enfim. E eu sempre fui um apaixonado por esse esporte, por os esportes, no caso, né? Por quê? Porque eu sentia que no esporte eu achava pessoas que estavam ali conectadas comigo de alguma forma. Naquele momento eu ainda não era tão engajado dentro da igreja, dentro de uma comunidade, então eu sentia ali uma comunidade. Eram pessoas que estavam ali junto de mim, pertinho de mim, né? Lutando ali pelo mesmo objetivo, né? Seja fosse ter um melhor rendimento, seja fosse fazer mais gol, seja fosse, sei lá, ir pra uma luta e vencer um campeonato, enfim. Ou correr mais rápido, né? E desde então eu me apaixonei por praticar esportes, né? Pratiquei futebol, corrida, natação, N esportes, enfim. Multisportista. Rapaz multisportista. Multisportista. O cara tem que desenvolver esse, né? Como a gente estava falando aqui. E aí, e a importância do esporte na minha vida, ela se deu em vários períodos, né? Onde muitas vezes, né? Quando eu estava lá na época da escola, que eu precisava ali discernir se eu ia fazer uma faculdade, se eu ia trabalhar, se eu ia fazer, o que é que eu ia fazer, né? Muitas vezes. E naquela ansiedade, naquele nervosismo, naquele medo, eu encontrava dentro de uma musculação, dentro do esporte que eu praticava naquele momento, a energia e a desopilação. Ou seja, a desopilar para poder relaxar a mente, a cabeça, e depois a energia para continuar batalhando, para continuar estudando, né? E recentemente é a mesma coisa, né? Durante essa pandemia aí, não sei se ficou com vocês ou com você aí de casa, mas comigo foi um período muito difícil, onde a gente teve que ficar em casa, né? Sim. E não poder praticar, muitas vezes, principalmente naquele início, que ninguém sabia como é que ia ser. Sim. Foi muito difícil poder ter que ficar em casa, né? Então, depois que começaram a liberar, começaram a poder sair um pouquinho na rua, fazer um esporte individual, exercício dentro de casa, normais, funcionais, né, Gil? Como a gente fala, exercício funcional dentro de casa, que a gente consegue fazer com o peso corporal. E, principalmente aí para mim, no meu caso, a corrida de rua foi assim, minha salvação. Sim. Porque, através dali, eu conseguia relaxar, eu conseguia respirar um pouquinho novos ares, né? Enfim, e liberar hormônios, para que eu pudesse realmente me sentir bem. E, a partir dali, eu tive uma mudada muito grande, porque eu vinha em outra pegada. Legal. Inclusive, a gente quer que depois vocês deem dicas aí, para aquela galera que faz esporte em casa, como é que é melhor, se é melhor ao ar livre, se é melhor ir para a academia. Enfim, daqui a pouco eles vão dizer para a gente. E, queria saber de vocês, qual é o esporte favorito de vocês? Qual é o teu esporte favorito, Júlio Dazio? O esporte favorito é me movimentar. Se movimentar. Ah, o que estiver rolando movimento, eu estou dentro, eu gosto demais. O homem é imperativo. Eu sou imperativozinho. Então, o que tiver bola, o que tiver corrido, o que tiver para fazer, já fiz triatlon, já joguei futebol, já joguei vôlei. Mas, eu juro para você, assim, eu não tenho um esporte, ah, aquele que eu gosto. Gosto muito de jogar bola, eu gosto, mas gosto também muito de jogar um vôlei, gosto muito de correr. Legal, legal. Quero me movimentar. E o teu, Léo? De praticar atualmente a corrida, corrida de rua, para mim é sensacional, é uma terapia quase. E depois tem o futebol, que eu sou apaixonado loucamente, né, também. Um dia eu chego lá, eu estou caminhando, depois eu vou correr, depois eu vou aumentar a velocidade, eu creio, com a ajuda de vocês, eu creio que eu vou sair correndo. E como comunidade, vamos juntos, né? E vamos juntos, exatamente, coletividade, né? Galera, a gente agora quer falar um pouquinho sobre o esporte que tem virado febre nas praias e arenas do Brasil. Tem virado o esporte favorito de muita gente, porque é apaixonante, é divertido, gera essa socialização. Eu estou falando do beat tênis. Eu fui em uma arena aqui em Fortaleza, na Match Beat Tênis, e tive o prazer de conversar com a Monique Proença e aprender um pouquinho sobre esse esporte. Vamos conferir. Galera, eu estou aqui na arena Match Beat Tênis, em Fortaleza, e você vai conhecer comigo um dos esportes que tem virado febre no Brasil nos últimos tempos. Vamos lá! Eu estou aqui com a Monique Proença, que pratica beat tênis há 10 anos. Ela é atleta amadora e uma das responsáveis pela Arena Match Beat Tênis aqui em Fortaleza. Fala um pouquinho pra gente como você percebe essa crescente do beat tênis nos últimos tempos, Monique. Pessoal, assim, é uma alegria. Primeiro, né, recebeu fazendo barulho aqui na nossa arena. A crescente do beat tênis, na verdade, já vem há alguns anos, mas depois da pandemia o esporte deu um boom, que as pessoas começaram a descobrir um esporte ao ar livre, que você queima caloria, que você se diverte, você agrega. Famílias foram descobrindo isso, né, a gente viu a socialização de pais e filhos, avós, netos, porque o nível, independente do seu nível, você consegue jogar com qualquer pessoa. A gente costuma brincar que até o ruim consegue jogar beat tênis. Não vai ser, assim, o melhor atleta, mas vai poder se divertir, né? E fala um pouquinho pra gente como começou a sua paixão pelo beat tênis. É o único esporte que você pratica? Você sempre gostou de esporte? Não, já corri, corri vaquejada, tambor e baliza, futebol, me arrisquei até no basquete, que eu sou atrevida, até no basquete eu me arrisquei. Mas o beat tênis, um vizinho meu me convidou há muitos anos atrás, né, quando eu iniciei, o beat tênis era dificuldade pra você comprar raquete e tudo. E aí, assim, quando você começa a jogar, você não consegue parar. Não é brincadeira, nem é balela de quem faz o esporte, não. É porque realmente é um esporte que é fácil. E além de ser fácil, ele é divertido, então você tá ali dentro de quadra. Mulher ama cair uma caloria, né? Então eu já me achei, né? Assim, então é um esporte que não tem como você não gostar. É como ela falou, agrega, você se diverte. Inclusive, tinha um pai aqui jogando com a filha, agrega a família, os relacionamentos. Fala um pouquinho pra gente sobre a idade. Aqui tem galera de todas as idades jogando. A partir de que idade e até que idade vocês dão aulas aqui na Arena Beat Tênis? A gente tem aqui o professor Evandro Alencar, que é responsável pela escola daqui da MET, né? E a faixa etária aqui começa a partir de cinco anos. E aí, o céu é o limite, né? Nós temos atleta aqui de 67 anos. Tem um atleta aqui no Beat Tênis que ela vai fazer 80 anos, né? A Lala, que foi uma das pioneiras do esporte aqui no Ceará. E ela ainda joga nas limitações dela, mas ela joga. Não tem a questão do peso, idade, nada disso conta. Então isso é que é bacana do Beat Tênis, porque qualquer pessoa consegue jogar. E aqui na MET, se você olhar aqui, nós temos todas as faixas etárias. Inclusive tem aqui uma avó fazendo quadra e um neto na outra quadra. E fala pra gente, você que pratica há dez anos, já é uma longa jornada jogando Beat Tênis. Que benefícios essa prática tem trazido pra sua vida? Não, sem dúvidas é a prática do esporte, né? A liberação de endorfina, a gente que trabalha. Eu sou mãe, trabalho muito, né? Ainda tem que achar tempo pra rezar. E aí, aqui dentro do Beat Tênis, o que agrega mais pra mim é exatamente eu sair, desligar um pouco e me divertir. Porque é um esporte que você nem lembra que tá fazendo exercício. Então isso pra mim já paga. É muito bom, muito bom. Como é, como é? Ah, não, 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 não. Vai terminar não, vai jogar. Eu vou... Vai pro play agora. Vai pro play. E não se preocupe, eu vou segurar a câmera aqui e vou fazer a imagem do Gabriel também. Ei, Gabriel, vai jogar. Não sei como é que vai sair, mas o Gabriel vai jogar também. Simbora, simbora. Vê como é isso aí. Agora eu vou precisar de ajuda. Tem ali o Evandro que vai me ajudar. O Evandro, o Evandrinho vai ajudar, vai dizer como é que segura na raquete. Vai passar vergonha? Vai. Mas vai jogar. Vamos lá, vamos lá. Galera, eu não sou nem besta. Antes de começar a jogar, eu vou pedir aqui algumas dicas práticas pro Evandro. Ele é atleta profissional de beach tennis, um dos instrutores aqui da arena e vai me dar algumas dicas pra eu começar a jogar aqui, tá certo? Eu fui convocada a jogar beach tennis aqui pra vergonha ser menor. Dá aí algumas dicas pra mim sobre posicionamento, como é que eu posso pegar na raquete. Vamos lá. O beach tennis é um esporte muito fácil. Então, assim, a única coisa que precisa é disposição. O resto a gente desenrola no primeiro treino. Nem se preocupe. Disposição é bom porque disposição eu tenho de sobra. Disposição não vai faltar aqui, não. Então, já é meio que a minha dada aí. Fala um pouquinho também sobre as regras do beach tennis. Funciona como vôlei? Tem aquele esquema de sets? Sei lá, tantos pontos por set? Como é que é isso? A contagem do beach tennis é igual à contagem do tênis. A única diferença é que no 40 iguais, quem fizer o ponto já ganha o game. E só tem o saque. No tênis, se a gente erra o primeiro saque, tem o segundo. No beach tennis, errou, já é ponto. Então, até pra ser um esporte mais rápido. Dentro do tênis, acaba sendo um pouco mais demorado. Então, essa é a única diferença, assim, entre o tênis. A maior diferença entre tênis e beach tennis, assim, com relação à contagem, né? Agora eu fiquei com curiosidade. Porque o beach tennis, ele mistura tênis, frescobol, vôlei de areia. É uma mistureba aí de outros esportes. Como é que começou o beach tennis? Pronto. O beach tennis começou na Itália, na verdade. E realmente vem do tênis. São mais as pessoas do tênis que trouxeram, que inventaram o beach tennis, né? Tanto que era jogado com raquete de tênis, bolinha de tênis, raquete de tênis infantil, né? Pra bola não ser tão rápida. E aí foi desenvolvendo o esporte e aí chegou no que é hoje. Essa febre mundial aí. A raquete e a bolinha são adaptadas pra areia ou são os mesmos objetos utilizados no tênis, por exemplo? São bem diferentes. São específicos para o beach tennis. São específicos. A raquete é específica pra beach tennis, né? Não tem nenhum outro esporte que utilize essa raquete. É específica pro esporte. E a bolinha também parece muito aquela bolinha de tênis infantil, que tem menos pressão. Pra que a bola seja menos rápida. E específica para o beach tennis. Chegou a hora, meus amigos. Chegou a hora de aprender a jogar beach tennis. Eu nunca joguei beach tennis. Eu tô ansiosíssima representando você aí de casa, que também nunca jogou beach tennis. E você vai se motivar a jogar aqui no nosso programa de hoje. A Mônica que resolveu ter compaixão de mim, agora me trouxe pra quadra do Lincoln. Que é da galera que tá iniciando. É, vai começar com os iniciantes. Vai passar só pouca vergonha. Não tanta vergonha. Aqui, sua nova amiga. Sou raquete. Tu é canhota ou é destra? Sou destra. Então pronto. Então segura aí. Eu substitui o microfone pela raquete agora. Deixa eu segurar aqui o microfone pra você. Você vai segurar como se fosse fazer um martelo aqui. Bota o microfone assim, né? Aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Minha mão, ó. Esse teu dedo aqui não é pra ficar em pé. Ó, tu vai descer ele. Desce mais a mão. É, isso. Isso. Que é o coração da raquete. Certo? Aí tu vai sempre pegar a bola alta. Certo? Certo. Então o teu objetivo hoje é só isso. É passar a bola alta. Se tu fizer isso hoje, tu já ganhou dez estrelinhas. Aê, vamos lá, galera. Assim tá certo, né? Tá certo, tá certo. Gabriel, vou lhe dar o microfone, mas já já é você. Tchau, tchau, tchau. A gente suou, ela se jogou no chão. E, gente, foi uma experiência muito boa aprender aqui alguns fundamentos. Você foi bem, Monique? Foi bem, foi muito bem. Muito bem. Deixou de ser super ultra langa, agora é só langa. Pra quem não sabe, langa é uma pessoa que é muito ruim no esporte. Agora eu sou meio langa, mas eu vou continuar treinando, me dedicando. E você que tá em casa, quer começar um esporte, quer iniciar um esporte, uma atividade física, faz muito bem. Que tal começar pelo Beach Tennis? Vale super a pena. Inclusive, você daqui de Fortaleza, eu quero que a Monique deixe o endereço aqui pra galera. Vocês têm página no Instagram também, pra quem quiser conhecer melhor? Nosso Instagram é arroba match.bt, match de matchpoint, M-A-T-C-H.B-T. A gente fica aqui no coração da UD-O-T, senador Vigília Tabroco Santos Dumont. Não tem perigo você passar por aqui e não ver nossas quadras. Mas fica o convite não só a quem tá fazendo barulho, mas aos missionários a virem com play aqui na match. Aquele abraço pra Monique Proença, que nos acolheu, e pra todas as pessoas que amam Beach Tennis. Vocês já jogaram Beach Tennis, gostam de jogar? Demais, é muito bom e como você falou, é viciante, né? É viciante. Você começa a jogar, não quer soltar mais raquete. Eu comecei ali a pegar alguns fundamentos, eu quis continuar jogando, porque como eu já tinha a prática do vôlei, assim, a vontade é continuar até... Tu já jogou também, Léo? Já joguei. Não foram muitas vezes não, né? Mas já joguei ali uma vez ou outra e é muito bacana. É muito legal, sim. Agora cansa um pouquinho, né? Tem se popularizado muito também, né? É verdade. E aí eu queria trazer aqui pra vocês também uma questão. Porque nós somos seres humanos e o homem, ele é um ser inteiro, né? Não tem como dividir o homem corpo de um lado, alma pro outro. É o que eu faço com o meu corpo, influencia também, impacta também a minha alma. E Deus habita a nossa alma, né? Deus habita também o nosso corpo. De que forma o exercício físico, de que forma a atividade física favorece a minha vida espiritual, faz com que eu cresça nessa intimidade com Deus? Eu gosto muito de uma relação de quando você pensa em atividade física, exercício físico, você pensa em quê? Em se gastar, em cansaço, né? Quando você olha pra Jesus Cristo e você olha pra Ele na cruz, ali onde é a maior prova de amor da nossa vida, né? Você vê o que Ele se gastou, né? E o exercício físico, ele nos ensina, de uma certa maneira, a nos gastar com o Cristo. Eu gosto muito de pensar nessa vertente, sabe? Quando eu tô ali fazendo uma atividade física, vamos trazer aí a graça, sei lá, da musculação. Você tá ali fazendo aquela série, aquela repetição ali, três séries de 15, aí você vai, mas pra quê três séries de 15? Tem um fundamento, tem um porquê, né? Você vai se gastar, você tá sentindo dor. Não é ser masoquista, não, mas é aquela dor que vai me levar para um algo, né? Para o bem-estar, no caso. E quando a gente tem uma vida espiritual, a gente tem diversas dores no nosso caminho, né? Eu posso contar inúmeras dores que eu tenho aqui na minha consagração, né? De obrigações, entre aspas, mas que são direcionamentos, que pra mim são muitas vezes difíceis, mas que eu sei o porquê que eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo isso porque eu quero ser santo. É que nem São Paulo diz, eu não tô dando murro no ar, né? Exatamente. Não é à toa. Eu quero ser santo e eu vou fazer isso custa o que custar, querendo eu ou não querendo. Eu escolhi primeiro querer a santidade do que querer outra coisa. E a atividade física, ela me leva a isso, né? A atividade física, ela me leva muitas vezes a fazer uma coisa que eu não vejo bem no momento. E aí é uma dica pra você que tá em casa, tá? Você que faz atividade física, musculação, que tá querendo ali emagrecer, que tá querendo ali se envolver mais nessa atividade física, aí você fica esperando coisa imediata. Não é. E já desconfie se te prometem coisa de maneira imediata, porque não é. É um processo. É um processo. É um processo. É um caminho. É um processo e um caminho, né? E aí vale ressaltar também que o exercício físico, as atividades físicas, os esportes, eles também não trazem apenas os benefícios físicos, né? A gente fica muito pensado e muito fechado naquele... Ah, eu vou aqui ficar mais forte, eu vou emagrecer, eu vou perder peso, né? Mas ele também te ensina a perseverar, porque você só vai ver o resultado lá na frente. O exercício físico te ensina a ser humilde, porque você tem que reconhecer que tem uma pessoa ali pra te ensinar, muitas vezes um treinador, um personal, um profissional de educação física, né? Pra recomeçar também, pra dizer, poxa, aqui eu não fui bem, eu posso melhorar nesse aqui. A recomeçar. Ah, então os benefícios do exercício, né? E são benefícios, na realidade, que nos trazem também para os benefícios espirituais. Afinal de contas, a gente precisa ser humilde e reconhecer que as nossas forças não são nossas, né? Mas são de Deus. E aí a perseverança de acreditar que eu vou buscar a santidade ali, porque lá na frente, lá no fundo, no futuro, no futuro, eu vou ser santo, né? E com as graças de Deus, não são nossas, né? Enquanto o Léo tava falando, eu lembrava de um casal de aluno meu, né? Ele era mais idoso e tudo, e é muito engraçado, porque eu passava, eu lembro o Rio, eu passava uma atividade física pra eles, e aí você vê notório que o rosto deles é assim, tipo de... Meu Deus. Aí uma vez ela conversando comigo, disse assim, Judas, deixa eu te confessar uma coisa. Eu só faço essa atividade física contigo porque eu preciso, claro, mas porque eu quero ser santo. Porque, meu amigo, eu purgo todos os meus pecados aqui. Aí eu comecei a rir, eu disse assim, pô, vamos purgar de uma maneira melhor, né? Mas ali, qual exercício que você gosta? Como é que a gente consegue adaptar a atividade física pra ser também um prazer pra você? E hoje é uma das zonas mais fiéis que eu tenho. Começou a trancos e barrancos, mas hoje não perde um treino. Me cobra quando muitas vezes eu tenho que faltar pra alguma coisa, mas vamos repor. Então assim, é um porquê que muitas vezes começa de uma maneira desgostosa, mas que com certeza quando você enxerga o objetivo e o benefício que traz pra sua vida, cara, não tem outro caminho se não se apaixonar. É muito bom. É muito bom e favorece muito o nosso crescimento humano e espiritual. Mas deixa eu perguntar aqui uma coisa pra vocês. Vocês já ouviram falar em Jules Rimet? Não ouvi falar. Será que é uma dança? Valeu meu Deus. O que é isso? Repete aí pra mim em Jules Rimet. Olha aí, olha aí, meu diretor me ajudou aí no francês, pelo amor de Deus. Jules Rimet. Jules Rimet. Jules Rimet? Olha aí, olha aí. É porque meu francês modificou toda a forma dele entender, né? Mas exatamente é disso que eu tô falando. Inclusive a taça ganhou o nome dele em homenagem, porque foi ele quem fundou a Copa do Mundo. Olha aí, meus amigos. Novidade. Ele que fundou a Copa do Mundo, inclusive um católico francês, um católico praticante. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa história agora. A Copa do Mundo, da FIFA, é um dos eventos esportivos internacionais mais esperados e estima-se que dezenas de milhões de telespectadores assistam a edição de 2022. O que poucos sabem é que um católico francês fundou este campeonato. Trata-se de Jules Rimet, nascido em 14 de outubro de 1873, na aldeia francesa de Thuley. Quando era criança, serviu como coroinha na igreja local e aos 10 anos mudou-se para Paris, pois sua família estava procurando a oportunidade de ter uma melhor qualidade de vida em meio à crise econômica. Quando, em 1891, o Papa Leão XIII lançou a sua encíclica Rerum Novarum, o jovem Rimet e seus amigos se sentiram questionados pela preocupação do pontífice ante a miséria na qual viviam as classes trabalhadoras e pela falta de reformas trabalhistas. O jovem francês também adorava os esportes e tinha firme convicção de que eles uniam as pessoas, independente de raça e de classe social. Os homens poderão se reunir com confiança, sem ódio em seus corações e sem insultos nos seus lábios, costumava dizer quando compartilhava sua visão sobre os esportes. Em 1904, o advogado francês ajudou a fundar a Federação Internacional de Futebol, a tão famosa FIFA. Quis organizar um campeonato internacional, mas o início da Primeira Guerra Mundial atrasou seus planos. Após o fim da guerra, Rimet se tornou presidente da FIFA em 1921 e permaneceu durante 33 anos no cargo, o período de mandato mais longo da história da Federação. Seus ideais sobre o esporte o motivaram a criar em 1928 a Copa do Mundo, que foi disputada dois anos depois pela primeira vez no Uruguai. Julien Rimet levou à América do Sul o troféu que recebeu o seu nome até 1970, quando o desenho da taça foi modificado para o que é atualmente entregue. O advogado católico liderou a FIFA até 1954 e, em 1956, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por ter fundado a Copa do Mundo. Muito legal a gente saber a história da Copa do Mundo. E olha, já que nós estamos indo rumo à nossa meta, rumo ao prêmio, que é a Santidade, a gente quer dar aqui algumas dicas para vocês de livros que vão te ajudar nesse processo, os livros da Livraria Shalom. E a primeira indicação que a gente quer dar para você é o livro Imitação de Cristo, que é um grande clássico da espiritualidade cristã. Inclusive, é tanto um caminho de santidade que ele era o livro de cabeceira de Santa Teresinha do Menino Jesus, que fala das nossas misérias, fala da grandeza da misericórdia de Deus, fala do céu. Eu já li, me ajudou muito na minha caminhada, na minha vida espiritual e vai ajudar você também. O próximo livro que a gente quer indicar para você é o que é a oração. O Frei Patrício Chiadini vai explicar para a gente, através de perguntas e respostas, que ele vai dar para nós sobre esse tema. Afinal de contas, a gente só pode perseverar na nossa vida espiritual, se a gente para, tirar aqueles minutinhos com Deus, que orienta toda a nossa vida e nos dá força na nossa caminhada. E o próximo livro que nós queremos indicar para você aí de casa, é o livro, a biografia, na verdade, da irmã Clare. É sozinha com Cristo, sozinho. Ela que foi consagrada na comunidade, servos do lar da mãe. Gente, que história belíssima de uma jovem que teve essa experiência profunda com a misericórdia de Deus. Tinha o sonho de ser atriz, tinha o sonho de ser famosa, mas Deus fez um chamado na vida dela e ela aderiu a esse chamado belíssimo. E você vai conhecer um pouco mais a história dela. Ela que deixou a coroa corruptível para ganhar, de fato, a coroa incorruptível. Esses e muitos outros produtos você pode adquirir acessando livrariachalon.org. E olha, não desanima não, não para não. Já que a gente está falando de correr rumo à nossa meta, a gente vai agora conferir o clipe da Ana Gabriela. Não pare e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Fazendo Barulho. Fazendo Barulho E veio a vida do jeito que quis, agora vem. Vem arrependido e pede pra voltar. Pois não importa por onde passou e o que viveu, Deus sempre é tempo de recomeçar. Vem arrependido e pede pra voltar. Pois não importa por onde passou e o que viveu, Deus sempre é tempo de recomeçar. Por favor não pare, siga nessa direção Não olhe pra trás, não olhe pra trás Por favor não pare, siga nessa direção Não olhe pra trás, não olhe pra trás Sabe o que já passou, não pode ficar olhando para o passado Não vai ser bobo de novo, olhe pra frente irmão Siga, siga, siga a voz do seu coração A sua vida já se opaga pelo sangue do cordeiro E não tá nem aí pro que já passou Não vai ser bobo de novo, olhe pra frente irmão Siga, siga, siga a voz do seu coração Por favor não pare, siga nessa direção Não olhe pra trás, não olhe pra trás Por favor não pare, siga nessa direção Não olhe pra trás, não olhe pra trás Não pare de andar, não pare de correr Não pare de gritar, não pare de insistir Não pare, não pare, não pare, não olhe pra trás Não pare de andar, não pare de correr Não pare de gritar, não pare de insistir Não pare, não, 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 não olhe pra trás Por favor não pare, siga nessa direção Não olhe pra trás Não, 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 não olhe pra trás Por favor não pare, siga nessa direção Não, 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 não olhe pra trás Por favor não pare, siga nessa direção Não, 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 não olhe pra trás Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto 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 E vou cantando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estás atentos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto